Filhos, together, mais um review na motosprint, que não é review, é um comparativo, mas review também, porque eu já fiz o review desses capacetes aqui, vou apresentar eles. Alguns detalhes novamente para refrescar sua memória, você que não assistiu, porém comparar, e eu escolhi capacetes que tem óculos internos. O momento é esse, devido aos questionamentos que acontecem para mim. Então tem pessoas que não querem usar a gente de contato, gostam de ficar com óculos dentro do capacete, e que assim seja, logo, do mais barato ao mais caro, mas não necessariamente porque é mais barato, que vai ser muito pior, é claro que, veja só você, aqui nós temos um tricomposto, fibra, ABS, fibra, ABS. Casco em fibra, independente da fibra, seja ela de vidro, ou de composição fibra de vidro, carbono, Kevlar, fibra de vidro, lamida, Kevlar, multifibras, é sempre melhor que ABS, policarbonato, plástico, tudo que você quiser. Então fibra é sempre melhor que ABS, porque o capacete é mais leve e absorve melhor o impacto, para a hora de dissipar dentro do EPS, que é o isopor, que aí aquele segura a sua linda cabecinha. Então a fibra é melhor. Mas não se preocupe, porque às vezes o seu bolso não está cabendo de fibra, e você precisa de um capacete. Então fica tranquilo. Eu vou começar com o RS2 Slim, que é um capacete que tem óculos interno, bonito, ele tem um estilo mais ovalado o casco. Entrada de ar inferior, de manuseio fácil do mecanismo, superior também fácil. Fácil que eu digo por quê? Porque a peça é grande, então quando você está de luva, você perde um pouco a sensibilidade. E esse tato acaba sendo melhor. E aí, uma saída aqui em cima. O turno de vento aqui, você percebe que o spoiler está meio acoplado no casco, ele não tem uma grande elevação aqui, justamente por não ser um capacete para pegar da grefse. A grefse, e sim por uma condução urbana. A viseira com abertura frontal aqui, a travinha, certo? O óculos interno, onde o mecanismo é aqui do lado da orelha, beleza? Então, aí o mecanismo, você tem que também pensar como que fica fácil para você ter o acesso. Então aqui no caso você põe o capacete, certo? Muito bem. Aí aqui está na lateral, ó. Aqui o óculos interno, beleza? Então você está imaginando, você está pilotando aqui. Sempre vai ser, na maioria das vezes, é mais inteligente que seja na mão da embreagem do que na mão do acelerador, né? Porque se você quiser tirar o óculos, você vai ter que desacelerar a moto. E aqui você mantém e vem com a mão da embreagem aqui e acessa. Bom, é um capacete que tem um belo forro, engate rápido, tá? O forro e cada capacete, eu peguei todos os 56, beleza? Só que de repente esse 56 vai vestir melhor que esse, esse vai vestir melhor que esse, esse vai vestir melhor que esse. Porque cada cabeça tem um formato. Então é importante que você prove o capacete. O forro ele é confortável. Eu gosto desse acabamento da LS2, onde aqui em cima o tecido mexe, bem aqui, tá? Divisa dos hemisférios, certo? Então, ele tem uma boa acústica, tá? Mas, em compensação, eu não sei, na hora do calor, como é que é a vazão de ar aqui dentro. Porque eu não estou vendo muita saída aqui embaixo. Mas, acredito que tinha acústica, ele vai ser bom, tá? Ele já vem preparado para pinlock também. E ele também tem um espaço para o óculos, porque eu separei justamente nessa pegada. E eu vou provar também, eu vou mostrar também o peso do capacete. Ó, veja só você. Certo? Olha que beleza. Isso aí não vai ficar assim, né? Mas, para você ver que o óculos fica firme. E vamos pegar o peso. Com aquela nossa balancinha luxo, tá? Para você ver se você gosta. Por quê? Porque tem gente que se incomoda com o peso do capacete. Dói o pescoço, fica com o trapézio cansado. Então, o peso, ele é importante. A balancinha, ela não vai ser tão precisa. Às vezes você vai ver aqui, aí você vai falar, pô, mas no site fala que tem um 300, um 400, estou chutando. Mas o importante é ela dar diferença entre um capacete e outro. Beleza? Vamos lá. Aqui nós temos um capacete de 1,595, aproximadamente. Tá? Aqui você pode considerar essa balança com dentro do correio de data folha. 3% para mais, 3% para menos. E não considerando votos nulos e brancos. Beleza? Tá. Então, 1,595, correto? Ele, Mariette, está aí atrás. Para deixar claro. Partindo desse princípio, nós vamos para o LS2 Vector. Um capacete muito mais leve, certo? Onde você vê também que o desenho aqui é mais ovalado. Esse aqui já é mais redondo. Então, o acabamento dele já tem uma pegada um pouco mais agressive. Esse... Entrada frontal superior aqui, luxo. Olha o tamanho dessa peça aqui para você poder manusear com facilidade. A inferior também, tá? Com facilidade. A trava também na frente. É um capacete de fibra. Beleza? Aí, no caso aqui, outra pegada legal é que é rebitado a fivela. É uma segurança a mais aí para você. E aí o acesso do óculos é aqui embaixo. Também do lado esquerdo e aqui embaixo. Então, aí é outro detalhe interessante. Você vir, provar e ver se você gosta de acessar assim ou se você gosta de acessar assim. Tem pessoas que vão preferir assim, assado ou ponto. Vermelho. Depois você vê como você quer a sua cara. Mas é essa pegada aqui. O capacete que tem um forro também bonito, tá? Diferente daquele. Ou já até prefiro esse aqui que veste mais justinho. Então, eu gosto de capacete que veste mais justo, tá? Ele também tem uma bela acústica. E a saída superior aqui. Mas você tem que abrir o spoiler. Então, tem que ficar esperto para abrir o spoiler. Ele não tem a ventilação completa. Então, assim, eu acredito que pelo que eu vejo, tá? Eu acredito que o ruído vai ser mais legal aqui. Menos ruído do que aquele. Porém, você tem que abrir aqui. Porque senão você vai suar um pouquinho aí a telha, tá? Aqui também a parte da bavete também é legal. Que você pode guardar ela aqui. Ou pode deixar aberta, tá? Narigueira. A pintura irada. Engate rápido. Então, assim, veja. É um capacete de fibra. Porém, tem engate rápido. Por exemplo, engate rápido. Ele não tem aquela pegada totalmente agressiva, beleza? Nós vamos provar o capacete. Então, ele veste mais justinho. Eu gosto disso. Vamos colocar o óculos. Ó, o óculos também com um belo espaço. Aqui, treme muito menos, tá? Então, pra minha cabeça, eu prefiro esse aqui. Eu prefiro o Vector, tá? Tiro de capacete irado. Beleza? Então, aí, fibra, plástico. Daí, passamos para o Shark. Pode falar. Você não vai pesar o Vector também? Por que você não me lembrou antes? Vamos pesar. Desculpa, faltou. É importante você lembrar isso. E vai ficar isso no vídeo que você me lembrou. É importante. Espera, vamos esperar. Aí! Foi. 1,595 ali, né? É isso? A diferença da fibra. Quanto é? 1,340? 1,340. 1,340. Chupa! Tá? É um capacete bem mais leve. Muito mais confortável, né, irmão? Sabe brincadeira comigo. Bom, vamos lá. Esse aqui é o... Redew 13. É isso? Então o nome dele está aqui atrás. Redew 13. Beleza? Até fala aqui que tem 1.500 gramas. Até no próprio capacete já está falando 1.500 gramas. Vamos ver se a balanceira está tão porca assim ou se ela está luxo. Beleza? Falei isso aqui. Capacete Shark. Shark. Marca de renome, você sabe. Eu já falei em todo review, vou falar nesse também, que eu gosto do desenho da Shark. Tanto pintura quanto detalhe de casco, porque todos os capacetes dela têm um pensamento. Você pega o Speed R, pensado para uma moto naked. Você pega o Race S... Ah, não. Race R Pro, para pegada Speed Aggressive Mind. Você pega o... Sparta. Já tem um outro detalhe de acabamento, que é para uma moto também trail, naked, enfim. Com um desenho de spoiler totalmente diferente desse. Então, os capacetes da Shark são pensados. Não que os outros não sejam. Mas o pensamento, no casco, você vê com mais facilidade. É isso que eu quero dizer. Então vamos lá. É um capacete em ABS, certo? Onde você tem a entrada frontal inferior aqui, certo? A entrada frontal inferior aqui, é meio que, é mais para sair sua respiração do que para entrar tanto, tá? Porque para entrar ela é mais aqui. Mas é mais para te aliviar o interno, beleza? Aí você tem dois frisos aqui no acabamento também, que são furados, para fazer uma aerodinâmica. Duas frontais superior com o cliquezinho aqui. Então esse manuseio, ele é um manuseio mais difícil que aquele. Mas, vamos supor, numa panca ou um pássaro bate aqui, sei lá eu. Esses aqui podem quebrar, brincar com mais facilidade essa peça do que essa aqui, tá? Mas é assim, é tipo caiu o raio, né? É difícil. Mas tem esse detalhe. Mas para o manuseio, aquele é mais fácil, beleza? Bom, a pintura, não precisa nem falar, a pintura é iradíssima. E o óculos interno é aqui no meio, a pegada é aqui em cima. Então para quem gosta de fazer assim, acha mais fácil, talvez vai preferir esse capacete aqui, porque aqui é bem simples. Aqui às vezes você vai com a mão, você tem que dar uma procurada, né? Aqui também. Aqui você faz assim, você já vai pegar sempre o... A manivelinha aqui, o seletor, o clique, o que você quiser chamar. Beleza? Bom, fecho de engate rápido, o forro com super acabamento, tá? Aí o forro dos dois que eu avaliei aqui, esse forro é superior, mais gostoso, tá? É como se eu tivesse com aqui um lençol 400 fios, egípcio, bem macio. O malete gosta quando eu faço essas coisas. Ele veste gostoso, mas eu acho um capacete um pouco grande, tá? É a impressão que eu tenho aqui. Porém, o campo de visão bacana. Vamos ver. O óculos aqui fica legal também, fica bacana, encaixa legal, encaixa bem. Pra quem tem uma cabeça mais em formato de faca, não é tão, tipo, ovinho igual a minha, vai se dar melhor, tá? Então é um capacete aí irado também, é outra opção bacana. Vamos falar do peso dele também. Vamos ver se a balancinha tá de acordo com o peso do Shark. 1,505. E aqui fala que tem 1,500. Até que não tá tão ruim, hein? Até que não tá tão ruim, hein, Mariachi? Até que não tá tão ruim. 1,505. Então esse capacete é mais leve que o primeiro, pra quem se preocupou com o peso, certo? Mas não é mais leve que esse. Beleza? Muito bem. Aí nós viemos para o Bele RS2. O RS2 já é um capacete de fibra. É um capacete que nasceu do RS1, que era o capacete na época que ele foi lançamento top da Bele, pra uso em qualquer situação. Então é um capacete que tem um histórico irado. Os compradores do RS1 também podem falar. É um capacete que ficou mais leve. É a evolução. Então você tem a entrada de ar frontal, certo? Uma bela entrada de ar frontal. Porém o manuseio também. Pode ser que com a luva fique um pouco complicado, mas é uma bela entrada de ar frontal. Superior também. Onde você tem a peça bem no meio. Aí já temos um spoilerzinho aqui, ó. Com trabalho de tominho vento, saída e duas saídas aqui inferiores. Então é assim, senhores. A acústica desse capacete, por essas vazões aqui, pode ser que não seja tão quanto esses aqui, tá? Eu acho que até a acústica desse capacete deve ser melhor que esse. Porém aí nós vamos falar de forro. Eu particularmente escolhi o RS1 também em virtude do forro, que é o mesmo do RS2. Eu falo isso porque eu tenho o RS1. Então, primeiro, duplo D. Aqui pra mim já bateu os outros três ali. Nós vamos ver aquele. Mas duplo D, a questão de segurança, eu não preciso nem falar. Aqui nós temos um fio de prata dentro do forro. Também ajuda também na temperatura. Viseira que não embaça. Isso já é uma grande jogada também. E você tem aqui a linguetinha pro óculos interno, perto da orelha aqui também. É a mesma coisa. Tem que provar o capacete, ver como você vai ficar. Ver se você gosta de acionar aqui, se você gosta de acionar aqui, se você gosta de acionar aqui. Que aí você vai ter uma boa opção. Mas eu sei que o que vai te encantar aqui, eu já sei e vou deixar pro final pra você. Mas o capacete é muito leve, veste muito bem. A minha cabeça aqui, ela é como se eu tivesse sem capacete. E o óculos, ó, ele entra preciso aqui também e fica e balança e tudo bem. E é isso aí. Então o óculos fica legal aqui também, certo? Muito bem. Então, pra quem gosta de um óculos interno, tá aí. Freixo duplo, imazinho, né? Bom, pô, eu não sei. Você não sabe? Você se preocupa com o peso do capacete, né? É, eu me preocupo. Então tá bom, então peraí. Pode falar. Tá? Tá bom. Tá zerada a balança. Aqui não tem, aqui a gente não diminui a quilometragem. Faz nada disso. Quanto tá aí, Malhati? Um dos 275. Chupa. O mais leve. Beleza, Fenas? Então, é isso que você tem que ver se você se preocupar com o peso de capacete. Muito bem. BOS2, FIBA, outra super opção assim. Não vim aqui pra cá ainda. Tomem daqui pra lá. Esse aqui. Beleza? Shark Spartan. Certo? Aqui nós chegamos no capacete já tricomposto. Tricomposto porque ele tem fibra de carbono também. Mas não necessariamente o carbono vai ser melhor pra impacto do que o fibra ou o multifibras. Porque a Arai, por exemplo, não tem carbono. Então, isso aqui deixa o capacete um pouco mais leve em alguns momentos. Certo? Mas pra absorção, fibra. Se lê o fibra, fica feliz. Tá bom? Bom, muito bem. Vamos falar do capacete aqui. Capacete com um puta detalhe de casco. Certo? Eu gosto desse tipo de spoiler que achar que faz. Esse spoiler eu lembro do Speed Air um pouquinho. Então, uma moto. Porque aqui, quando eu sei que estamos falando de capacete de óculos, você não tá indo pra uma pegada gréssima. Então, a gente não sabe se você vai estar com uma 3, se vai estar com uma Street, se vai estar com uma Speed. Enfim. Esse capacete aqui é bem insado pra quem vai pegar muita incidência de vento na cara. E ele tem que ficar estabilizado. Então, ele vai fazer isso aqui com louvor. Ele tem uma entrada frontal aqui. Que é quando você tá mais abaixado pra entrar o ar. Certo? Eu, particularmente, prefiro as que são assim, retinhas. Igual esse aqui e o Vector. Tá? Do que essa aqui, que é igual esse aqui. Que é igual o LS2 Stream. Beleza? Mas, em compensação, na chuva é melhor. E essa na ligueira também é melhor na chuva. Porque ela vai dar melhor aqui. Então, deixa o ar sair. Não ficar embaçando a viseira. Essa viseira é preparada pra Pinlock. Pra Pinlock. 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 A única viseira que não embaça é essa aqui. Beleza? Que não precisa de Pinlock. Essa é preparada pra ser Pinlock. Essa é preparada pra ser Pinlock. Preparada pra ser Pinlock. Preparada pra ser Pinlock. Quando eu falo preparada, por exemplo, essa aqui já tem um tempo preparo diferente. Ela já é... Ela já tem um recorte aqui pra você encaixar com mais facilidade o Pinlock. E tem o ponto aqui onde você encaixa a linguetinha. O óculos interno é mais pro fim do casco, porém no centro. Ó. Aqui. Então, novamente, precisa ver como que você gosta de acessar. Entrada frontal superior. Também uma peça maior. Porém, o acesso com a mesma linguetinha. Tá? A saída fica entre o spoiler aqui, mas também nenhuma vazão aqui atrás. Então, o capacete vai ter uma boa acústica. Certo? E o acabamento interno. Fibra de bambu. Duplo D. Aí, aqui, é o D-Best de acabamento interno. Beleza? Eu vou provar ele pra vocês darem uma olhada. E colocar o óculos. Eu peguei todos os 56, pra quando a gente pesar, ter uma ideia. Mas, ó. O melhor forro de todos os capacetes aqui. Vamos pesar essa criança. Tem um detalhe que eu me atentei e que eu vou mostrar pra vocês. Ele fala como que pesa? Não. Veja aqui, ó. 1,410. Certo? É um capacete de composto. Aquele é só fibra. Mais leve. Tá vendo? Por isso que eu falo. Às vezes não é o carbono que eu vou deixar o capacete mais leve. Tudo depende da posição e de como foi montado o capacete. Filho aqui também, ó. Revitado. O duplo D. Duplo D. Então, bem mais seguro. Certo? Um puta capacete. Um super capacete. Desculpa o que está aí no... Mas é pra ressaltar. Então, aqui, ó. Revitado o fecho. Beleza? Aqui, também, ó. Revitado o fecho. Aqui, ó. Revitado. Patenteado. LS2, tá? E aqui? Não. Certo? Então, são detalhes que fazem a diferença. Senhores, ó. Avaliando aqui. Qualquer um dos cinco capacetes, você vai ficar bem servido. Em questão de proteção, não preciso nem falar que os fibras são superiores. Certo? Em questão de peso, o Bell sai na frente. Em questão de acústica, eu acredito que o Shark e o Vector devem ficar na frente. Viseira, o Bell fica na frente porque não embaça. Entradas de ar, eu gosto da do Vector, gosto da do Bell. Beleza? Manuseio de capacete. Eu prefiro a central aqui, quando eu passo a mão e acho. Às vezes aqui é um pouco mais delicado com a luva. Aqui também na orelha, às vezes você vai e procura. Então, eu prefiro dessa forma. Então, manuseio de óculos interno, eu gosto desses aqui, ó. Pra mim, que ficou mais confortável se eu fosse escolher um capacete pra ter óculos interno. Tanto o Bell, quanto o LS2 Vector. Questão de forro. Forro, conforto na minha cara. Macieza. O Esparta. Duplo D, que eu preferi. Então, no caso, pra mim, eu já iria em duplo D. Eu já teria que ficar nesses dois. Então, aí, pelo preço, eu ficaria com o Bell. Então, cara, são N motivos aqui. E aí, você tem que ver qual que você gosta. E eu vou te falar uma coisa. São todos os 56 e cada um veste de uma forma na cabeça. Por isso é importante você vir e provar. Tá bom, então, filhos. Espero que você tenha gostado. Um beijo. Tamo Together. É nóis. Motosprint. Comparativo. Se você curtiu, curta muito. Compartilhe. O contato da loja tá aí. É nóis. Tchau. Tchau.